500 aqui pra senhora, 2 mil reais, viu minha vida? Não posso, mano. Não, pode. Quem sabe o que ela tava passando, né mano? Pra chorar esse porra, o dinheiro... É, muito... Ô rapaziada que tá aqui, começando mais um vídeo no canal do Ogomes, o cara mais brabo aqui. Vocês estão ligados que aqui só tem clipada insana, né? Então, ó, já deixa seu like aí, porque, mano, tá ligado que aqui é o lugar das clipadas. Se inscreve no canal e tamo junto. Bora aí pra só se clipar a mais braba do jogo. E aí, seu mito, no vídeo de hoje, o Haça reaziou ao vídeo do Nobru ajudando sua comunidade com 20 mil reais. Para quem não sabe, o Nobru criou um canal só para ajudar quem precisa e disse que é o sonho dele desde novo. Vês aí. Vou colar aqui minha dívida. Eu falo isso aqui, mas tipo, isso aqui tem o quê? Tem a casa da minha mãe, tá? Tem cartão da minha mãe, tem os meus gastos, tem o meu aluguel, tá? É. Ou da minha família, tem aluguel da casa mesmo. Tem todo mundo aí. É nóis? É piloto, hein, Jeffo. A ver, Maria, eu já vou colocar os dois cintos, dos dois lados. É o quê? Bora. Rapaziada, a gente tá chegando agora. A gente vai dar uma fortalecida com o pessoal, né, mano? Vambora. É, rapaziada. E aí, suave? Ou de casa? Tudo bem, meu amigo? Pô, mas vou te falar, mano, isso é uma parada maneira do caramba. Pode botar pro gato ou não? Vai lá. Imagina, mano, você do nada, tá aqui na sua humilde residência. Tipo, a sua mente, sua mente tá meio que, pô, só pensando nas dívidas, mano. Aí chega o cara, pum, pagar suas contas. Meu amigo, você tá doido. Entendeu? Beleza? Tranquilo? Trocar uma ideia, chefe? Rapaz, tá calor hoje, hein, chefe? Tirar aí do... Tudo bom, Paulo? Aqui está, prazer, Jefferson, tudo bem? E aí, de boa? Como é que você tá? De boa, graças a Deus. Prazer, Bruno. Tá morando aqui muito tempo aqui, chefe? Como é que tá? Dos três anos, desde quando eu invadiço, mano. Três anos, né? Mas tá tranquilo aqui? Ah, tipo... E aqui, a sua casinha é o quê? Esse pedaço. Como não vinha aqui mesmo e já era, isso mesmo? Vocês são em quantos? É você, sua esposa e mais? É eu, e as das crianças e a mulher. Mas tá trampando, meu irmão, e como é que tá? Ah, ajudante de pedreiro, carrega os materiais, as paradas, tá ligado? Mas é isso então, chefe. Nós tá passando aqui, dando uma olhada aí, dar um salve no pessoal também, dar uma ajuda. E queria ajudar vocês aí, tá ligado? Demorou, pô. Tá uma fortalecida. Dá uma força aí, porque eu sei como que é a correria. E o que mais me impressiona, mano, é que independente de tudo, tá ligado? Tem muito pai aí que bota filho no mundo e já era, tá ligado? E você tá aí, mesmo na dificuldade, tá com seus filhos aí, com essa mulher. Isso aí é gratificante demais, chefe. Obrigado, tá me fazendo isso aí, mano. Oi, tudo bom? Como é que você tá, linda? E aí, tudo bem? Olha ele aqui, ó. E aí, moleque? Você tá já acreditando ele. Não, não acredita não, tá doido? Pô, né? Tem, o que é que tem boa aí? A gente pode ajudar vocês aí? Pode. Tá, ó, na mão direta do Nobru aí, ó. Vou tá entregando dois mil reais pra vocês aqui, mano, ó. Tem cinco, tem cinco aí, ó. Tem cinco aqui? Tem cinco aí, ó, aí, ó. Tem cinco, rapaz. Obrigado, Bruno. Deus abençoe, mano. 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 Deus abençoe. Pô, isso aqui é muito, mano. É muito da hora. Cinco mil reais, mano. Vou te falar. O cara... Trabalha o quê? Uns... Ficou aí, né, mano? Sem desmerecer, ele tira o quê? Uns... Mil e pouco? Mano, adiantou uns três pra quatro meses do cara, mano. Isso aqui é da hora, mano. Obrigadão, mano. Tchau, Zé, mano. Tchau, Zé. Tchau, Zé, Zé. Trabalhando tão importante, mano. O cara não chorou, mano. Então, família, é isso. Ajudamos o primeiro pessoal aí. Vamos continuar na favela, na quebrada. Já tem uma galera ali, ó. Já tem uma galera ali já reunida. Quiser virar a câmera ali, ó. Vira, ave maria. Eita. Vamos, desce aí, já, mano. Oi, moça. Tudo bom? Tudo. Vamos dar uma voltinha lá na sua casa? Vamos. Conhecer lá, Teu. Você dá um copinho d'água pra gente lá? Cadê? Chegamos? Chegamos. E aí, chefe, beleza? Será que tem como nós tomar um copinho d'água aí, chefe? Quero, mano. Censa aqui, moça. Moe aí, chefe. Um copo, um copo de... Um quê? Ele falou o quê? Um copo de água. Copo de água não tem como, né? Só tem copo de vidro, de plástico. Ou um copo com água e vai, né? Ó, vai estar inteligente. Tudo bem? E aí, meu parceiro? Tudo bom? Olha o tanto de criança doida. E é tudo seus filhos, moça? Eu fico muito emocionado. Criança, mano. Esses dois, né? Qual que é o seu nome? Esse aqui não deve... Você nem fala ainda, né, meu? E você? Oxi, você tá cheio da banguelinha aí, né? E essa janelinha? Coisa linda. Tá morando aqui faz quanto tempo já, moça? Desenvolvimento da comunidade. Faz o quê? Uns três anos? Ou mais? Uns dois. Somos do Haiti também, gente. Não é daqui. Não é daqui, né? Vem morar. Vem morar, hein? Buscar uma vida melhor, hein? E a ceia? Como é que vai ser aí? Não, vai ter ceia não. Ceia não... As coisas são difíceis, né? Tá bem difícil as coisas. Mas é isso, mano. Nós tá dando uma volta aí. E a gente quer ver uma forma aí de ajudar. Como é que tem? Tem conta de água, de luz? Não tem nada aqui não, moça? Pra te falar, eu... Meu pai é cego. Eles tão tudo lá. É só eu que tá aqui. Então você deixa a família toda lá e vem morar com... É, gente que vem lá, que deixa lá pra viver com uma vida melhor, eles tá esperando... Ele é brasileiro não, né? Ele é brasileiro não, pelo sotaque. Alguma coisa sempre, todo mês. E esse ano a gente nem vê aonde. Porque ele já tem dois filhos e eu tenho dois meus. A gente nem vê. Não tem jeito desse ano pra nem mandar ou nada. Bora dar uma ajudada aqui, pessoal, aqui. Creio que vocês ainda tem uma história linda pra construir, viu, moça? Qual que é o nome da senhora mesmo, moça? Mideline. Mideline. Rapaz, só os nomes diferenciados. Aí, seu marido, tá ali? Esse é o melhor. Fala aqui, meu rei. Prestigiar esse momento aqui, rapaz. Tem que parar de trabalhar um minuto aí, ó. Tá fazendo o que ali, meu rei? Fala pra gente aí. Faz um acabamento aí. E você que dá geral aqui na casa aqui, então? Isso. É. E espero que ajude vocês aí, filhão. Tem aqui, ó. Um valor que eu vou dar pra vocês aí, ó. Vou ajudar vocês com essa grana aqui, chefe. Não sei como é que tá a situação de emprego de vocês. Mas eu creio que final de ano aí, Natal, Ano Novo. Tem que dar uma ajuda aí pra família. Vocês aproveitarem bastante também. Que Deus abençoe vocês. Que vocês tenham um ano próspero, entendeu? Porque, meu, tô vendo a molecada aí. Com certeza comprar um presentinho ou outro já vai fazer a alegria deles. Tá bom, minha linda? Chefe, boa sorte aí. Aí, ó. Obrigada. Tá bom? Fechou? Ei, o homem tem um sorrisão bonito aí, ó. Quem acertar mais travessão aí, ainda vai estar dando 5 mil reais. Vambora? Já encontramos o pessoal aí que vai estar participando. Valendo 5 mil reais aí pra eles aí. Fechou? Vambora. Sabe o que faltou, boy? Ajeitar a bola. Aí, ó. Ajeitar a bola. Passou o pé. Representou. Foi boa essa. Mano, é da hora fazer uns conteúdos de futebol, mano. Família, vamos quebrou primeiro. Criar um canalzinho, tá ligado? Chamar os convidados, fazer desafio, igual o tipo, o Conselho fazia. É que antigamente virou muito. Hoje, não sei se vira muito, mas é... É da hora, hein, mano. É da hora. Primeira tentativa geral errou. Lá vai, Lucas. Bateu. Uuuu. Ei, o goleiro, ele tá fazendo o quê? Metendo a pressão daquele jeito ali? Os caras falaram que a cara tá assustando eles, rapaz. Você acredita? Aí, ó. Terceira oportunidade aí, ó, pra molecada. Então, vamos que vamos. O Arno tá ajudando ele ali, família. Tá batendo um ventinho, tirando ali da direção. O boy correu, mordeu a língua, bateu. Meu Deus. Tudo ficou com você aí, hein, pai? A sua vida tá nas suas costas aí. É Copa do Mundo. Se você fizer, Brasil é penta aí, ó. Vocês vão ganhar esse jogo, que aqui só tem perna de pau, doido. Ave Maria. Agora tá dependendo dos homens ali, tá dependendo dos homens. Ei, ei, o quê? Ei, tá filmando lá, tá filmando. As porra, as porra, as porra. Decisão dos dois aí, ó. Se um acertar, o outro errar, já era, rapaziada. Boa! Tem uma proposta pra vocês aqui, ó. Que se o Bruno fizer agora, ele vai bater, ninguém ganha. A Ana vai aceitar, confia. Pode ir. Eu queria tirar o dinheiro desses caras, mas não deu, produção. Pra você, meu irmão. Aí, ó. Ei, hoje é churrasco na porta do homem aqui, ó. Esquece. A gente vai comprar geladinho. Não, é geladinho, não. É gelinho. É gelinho, é geladinho. Tá escrito gelinho aqui, mulher. Ou é sacolé? Você conhece a música de sacolé? Sacolé é muito bom. Eu vou querer esse daqui de açaí, então. Eu quero um também. Eu quero dois. E dois açaí pra nós aqui, mano? É. Esse aqui é o pessoal da minha família. É porque eles andam, eu tenho costume de dar com câmera, o pessoal é tudo desenvolto assim, sabe? Então, segura aí. Obrigado. É bom, hein? Hum, gostoso esse aqui. Todo mundo quer? Todo mundo aí? Ah, e todo mundo quer. É, todo mundo quer. É. É, é mais que... Tá bom mesmo, né? Uhum. Vamos almoçar, mas... Nós não tá falando nada, porque tá muito bom. É. A gente vai comprar o geladinho. Mano, é dois reais, um em cima, mãe. A gente vai comprar todos, todos. Nós vai esvaziá-lo. Ela tá pondo até no isopor, tá muito geladinho, tropa. Você não tem ideia. Rapaz, você trouxe até um isoporzinho pra mim, moça? Ah, eu trouxe. É a promoção, né? Mas tem quantos aí? Tem 15? Aqui são todos? A gente quer levar todos. Fica à vontade aqui, viu, moça? Aqui é tudo na minha família. O que que tá acontecendo? Não tá acontecendo nada. Qual que é o seu nome mesmo que eu não perguntei? João. Ainda faz as contas aqui. Ela deixou até a propaganda dela aqui. Ei, você tá se divulgando aqui, moé. Ah, ela tá explicado o isopor. Ela vem dar o isoporzinho com a fotinha do... Olha, a coroa é desenrolada, Fivai. Já trouxe lá o quê, ó? Ainda é da useira não, menino. Já vejo logo aqui, amor geladinho. Olha. Essa daí, hum... Essa aí é parede tweedzão, menino. Olha, já trouxe ela. Ela falou no seu bicho. Ela poderia vir no... Trazendo uma vasilha, né? É esperta, menino. Eita, dá o do crack. Tudo, velho. É, é. Manjoelizão, ó. É, número do datizado. Mal sabia ela que esse número do datizado vai funcionar nunca mais. Vocês querem mais aí, rapaziada? Lá, isso aqui é chamada de flau, tropa. Lá onde eu mando. Flau. Acredita? F-L-A-U. Flau. Aí, pessoal quer mais. Traz lá, moça. Agora acabou. Duro sim. Olha, rapaz. Que papo é esse aí, mulher? Acabei de fazer. E aí, quanto é que... Do real, cada um. Quanto é que deu aí? 48. Aí, não. Eu tava brincando com a senhora. Ainda não é pra ver se a senhora ia acertar, hein? Posso perguntar? Mas olha só. Moça, então, ó. Faz o seguinte. Já vou dar um prêmio aqui pra senhora, tá bom? Deu quanto? 48, né? É. E troco pra mil. Tem mil? Não tem, né? Que será? Então, sem troco. Pode ficar pra senhora. Deus te abençoe. Bora, mulher. Pega o dinheiro, rapaz. Aí, ó. Tá entendendo porra nenhuma. A mulher tá entendendo porra nenhuma, menino. Ah, vem. Dá um abraço aqui, meu. Mas a gente tinha que ganhar um cartão vitalício agora. Tem que passar aqui na quebrada? Toda vez que eu passar aqui, eu vou querer um geladinho agora, minha moça. É sério? É sério. Meu Deus. Eu preferia dar o quê, mano? Dar dois mil pro pessoal lá do futebol, travessão, e cinco mil pra mulher aqui. Seria mais vantajoso. Ah, então a gente vai saber, né? Vai saber. Eu... Sei lá. Eu também não sabia da necessidade do cara, né? Que ganhou. O cara ganhar ali foi bem... É porque o cara tá precisando. E quem é? Ele falou... Você falou que era quem? O que você vai fazer com esse dinheiro aí, mulher? Eu vou pagar o meu aluguel que tá atrasado. Aê, a gente. Mas quanto que é o aluguel dessa casa? É grande? Eu posso ver? Ou seria muito incórdia? Vem cá você. Vem, pai. Vem tu aqui, ó. Moça, senta aí que eu quero conversar com a senhora, então. Quanto que é o aluguel daqui? Quantos aluguel estão atrasados? É um só? Não, aqui já tem dois meses atrasados. Dois meses? Três meses o pessoal bota pra fora já, hein, mulher? E a conta de água e de luz está em dia? A conta de água e de luz não, mas a gente vai se virando, né? Ah, os cinco caras fãs dividiu entre geral, ah. Não pode. Isso é errado, não pode. Foi mal, foi mal. É. Brincadeira aí, ó. Então a gente queria te ajudar mais ainda aí, ó. Meu pai. Ó. Mas olha só, vai... Vai, a senhora vai conseguir colocar a sua conta de luz em dia. O que foi, moça? Tem quanta aqui, ó, pai? Mais dois? É, pai, tem mais dois. Dois mil. Eita, então tem mil aqui, mas... Mais dois? Não. Vamos fazer aviãozinho, aviãozinho. Aviãozinho, aviãozinho. Olha só. Conhece o Silvio Santos? Ela não tá acreditando, não. É sério, pô. Mostra o que que virou geladinho aí, pô, pessoal. Eita, esse geladinho tá diferente. Tamo aqui na rua, meu parceiro. E a gente vai colar numa doceria ali pra fazer a felicidade dessa molecada toda aí, né, mano? Então, vamos colar lá. A mulher não vai nem acreditar, mas ela vai limpar a loja dela, rapaziada. Isso mesmo. E aí, meu amor? Tem uns doces aí, meu amor? Deixa eu ver. O que será que essa molecada gosta aqui, mano? Pode ir pegando aí, moça. Quem mandar o gemidão, ela vai dar doce aí, hein, ó. Eita! Então cê faz a conta e eu vendo, pai. Vai lá. Vamos começar com os dois primeiro aqui. Vem, 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 vem. Qual o doce que cês gostam? Salgadinho, doce? Pode escolher aí. Duas batas de chocolate. Dois chocolate e um dolinho. Salgadinho? Escolhe o salgadinho ali. Agora chegou o momento feliz de distribuir pra molecada e vambora. Tamo junto, deixa o likezão aí, hein. E aí, bora ganhar um doce? E aí? E você acha que vai dar uma força aí, todos esses doces aí que saiu? Eu creio que foi um milagre, foi o senhor que mandou vocês aqui. Amém, amém. Muito obrigada. Eu sei que eu passava aqui na comunidade, via a senhora aí na frente, aí sempre deixando seu espacinho reservado, cuidando com carinho. Então vamos fazer essas contas aí? Vamos. Bora ver, faz as contas aí, pai. Faz nós ver. Deu exatamente 679 reais de doce pra molecada aí, ó. Meu amigo. Muita coisa, né? Acho que nem na minha vida toda eu comi tudo isso de doce. Bora arredondar isso aí, então? Vamos. Milzão, milzão. Acho que dá pra arredondar pra mil, não dá não? Milzão? Mil. Um pouquinho mais, né, pra ajudar ela? Com 1.500, né? Pela simpatia, pelo atendimento dela aí. E aí, dona Mara? Tá chorando, mulher? Oxe. Não tô chorando, não, minha vida. Você merece, pô. Mil. Consegue segurar, minha vida? Ou tá tremendo demais? Segura, calma, mulher. 1.500, na mão da senhora. Pode ficar tranquila, meu amor, ó. 1.500 aí. E pra gente arredondar mais ainda, mais 500 aqui pra senhora. 2.000 reais, viu, minha vida? Não posso, amor? Não, pode. Eu moro aqui, morava aqui. Eu também tenho os pés no chão, sei de onde eu saí. Eu sei que vocês são merecedores, assim como eu também, entendeu? Rapaziada, então é isso. Fizemos aqui umas compras. Na doceria dela que virou até a página. Meu Deus do céu. Fiquem com Deus aí. Deixa o likezão, ó. Me vá, pô. Se inscreve aí, hein. Valeu? Manda um beijo, dona Mara. Obrigado, Deus que abençoou vocês e continuou. Ninguém sabe, né, mano? Tipo, ninguém sabe o que ela tava passando, né, mano? Pra chorar essa porra, o dinheiro... É, é muito da hora, mano. Você tá doido, é muito da hora mesmo. Lucas fez uma ação... Muita gente vai falar, ah, fez pra se achar porque fez o canal, mano. Isso aqui, mano, por mais que é que eu digo pra rapaziada. Se você for ajudar pra mostrar aos outros, mano, deixa os outros falar. Porque se cada um ajudasse e gravasse, tá ligado? Se você for ajudar e gravar mesmo, pelo menos você tá ajudando. Então foda-se o resto, tá ligado? É muito da hora, mano. Até me inscrever aqui no canal do Tukas. E aí, se você tivesse bastante dinheiro igual no Bro, você também teria esse sonho de ajudar a comunidade? Comenta aí na sua opinião e comenta também quem você acha que deveria ajudar a comunidade e que tenha bastante dinheiro também. É nóis. E aí, dog? Se você gostou aqui no final do vídeo, deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho aí. E também, seu mito, se você quiser se inscrever no canal, é só apertar aqui. E pra assistir outro vídeo, tem um aqui em cima, tem outro aqui e tem outro aqui também, parceiro. Então, você escolhe aí, parceiro. Tamo junto, é nóis. Vai lá assistir os outros vídeos, sua lenda.